Sobre o que me antecedeu, ele defende um genocida, esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas, e hoje nós estamos chegando a 280 mil pessoas que estão sendo mortas no Brasil, mortas por atos do presidente da república, porque tem vacina e ele não comprou, tem máscara e ele não adotava as máscaras, todo mundo recomendava que não tivesse aglomerações e ele promovia aglomerações, então ele é um genocida, e quem o defende comunga dos seus atos e palavras, ele tem que ser julgado criminalmente pelo ato de genocida. Presidente, eu não vou aturar esse tipo de comportamento, se ele é um genocida você é um f******, vai baixar o nível, vai baixar o nível. Deputado, deputados, vamos respeitar, deputados, 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 vamos manter a calma, deputado Alê, deputado Alê, vossa excelência, deputado Jordi, deputado, deputado, deputados, 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 essa discussão não leva a nada, deputados, 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 eu vou encerrar a sessão, deputados, deputados, eu vou encerrar a sessão. Eu sou, eu sou, ele é genocida, eu sou, eu sou, ele é genocida, eu sou, ele é um aléxido, lawista e aléxido, falou, ele é um aléxido, eu sou guardadora.